Eu sou o Zé Bruno, vocalista e guitarrista do Resgate. Olá, meu nome é Jorge Luiz Bruno. O Luiz eu aboli com os olhos de Bruno, toco bateria. Meu nome é Hamilton Gomes, tenho 45 anos, sou casado, pai de três meninos, toco guitarra faz tempo, ou pelo menos tento tocar faz muito tempo. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário, será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Acho que eu comecei a gostar de música, não me lembro quando, mas eu acho que foi lá pelos cinco, seis anos de idade. Porque a minha mãe é mineira, meu avô cantava moda de viola e ela fazia dupla com a minha tia, em Minas, e o meu pai, filho de italiano, tocava acordeon, tocava tarantella, e em casa tinha toca-discos, então música tava em casa o dia inteiro, entendeu? Aí eu não me recordo se eu tinha 12 ou 13 anos, quando um amigo entra em casa com um LP, Oldies But Goldies, dos Beatles, aí ali eu me converti. A música faz parte da minha vida há muito tempo, meu avô tocava violão, era autodidata em violão, tenho tios que tocavam um acordeon, um teclado, essas coisas, então sempre muito envolvido com a música e a igreja facilita muito isso, onde tem igreja sempre tem música, é muito legal, e a primeira banda de rock que eu ouvi foi o Queen, o Queen me perverteu ao rock and roll, depois vieram as outras e a guitarra veio meio nessa coisa de aprender violão, eu lembro da professora que ensinou parabéns a você no violão, aí eu convenci minha mãe, me deu uma guitarra e aí foi embora e tá essa coisa até hoje. Se é pra te seguir então matar aquela velha sede, se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quando a gente formou a banda a intenção era ficar rico e famoso, não deu certo. A gente viu, logo no começo a gente viu que não ia funcionar muito esse negócio da fama e da riqueza. A gente não tinha ideia nenhuma não, isso foi em 79 para 80, 81 assim que a gente começou. E nós tivemos a ideia de começar a ter um professor de guitarra e tal né, e começamos a estudar a princípio com o mesmo professor e aí veio a ideia da gente montar uma banda usando rock, e aí eu chamei meu irmão para fazer a parte da bateria e tinha o Marcelo que também tocava com a Milton e aí na verdade aconteceu mais ou menos natural assim, não teve uma escolha. Nós sempre pensamos em seguir o meio gospel porque a gente toca o que está dentro da gente, não poderia ser diferente. Tanto a mensagem que a gente expressa nas letras, quanto a música, quer dizer, nós juntamos as duas coisas, o rock and roll com o evangelho né. E a nossa letra é fruto do que a gente crê, do que a gente entende ser a vida, as nossas reflexões, as nossas idiosincrasias estão todas nas nossas letras. Não dá para ser diferente. Quando nós começamos na igreja, era sempre difícil, porque a igreja é sempre muito fechada culturalmente falando. Mas nós iniciamos a banda na igreja, então a igreja gostava, não tinha... E quem convidava a gente para ir tocar, conhecia e sabia que estava chamando. Então a gente nunca teve muita oposição assim, a gente nunca se sentiu levantando bandeira para quebrar tabu, para nada disso. A gente queria tocar e... E também já tinha, a gente entrou no bonde do gospel em 1989. Já tinha Cates Barnea, começou acho que em 86, 87. Então já tinha uma massa, tinha um barulho acontecendo. Quando a gente começou, começou o Terça Gospel, começou a rádio e FM. Aí a gente caiu no barco junto, pegamos o trem e agora bora lá. O que penetrou minha razão, me fez sentir na pele a tua dor, por gente que eu nem conheci. O cálice da tua salvação, tenho que servir ao meu redor, até o dia em que eu partir. Eu ouço a tua voz ao mundo, que enviarei para ir por mim. Te respondo num segundo, eu estou aqui para dizer sim. A gente tocava muito em igreja. A primeira vez que nós tocamos fora desse ambiente foi numa casa que foi famosa nos anos 80 aqui em São Paulo, chamada Dama Choque. Tinha o Dama Choque e o Eroanta, eram duas casas, a gente tocou nas duas. E a igreja começou a fazer um evento lá chamado Terça Gospel. E nós éramos uma igreja de São Paulo chamada Renascer. Nós éramos uma igreja pequenininha lá na Zona Norte de São Paulo. E a gente mandou uma fitinha e falou, pô, vamos lá. E rolou. A gente tinha uns contatos, rolou. E a gente abriu para uma banda carioca que estava lançando um CD aqui em São Paulo, chamada Rebanhão. Eles são rock das antigas, evangélico. Foi eletrizante. Foi muito bacana. Eu fui com os amigos da faculdade, convidei. Pô, os caras não da machoca, os caras foram. Foi legal pra caramba. Enquanto todos fogem da sua guerra Pra falar seu nome em toda a terra Eu estou aqui Desconsiderando os meus conflitos Pra cantar no meio dos aflitos Eu estou aqui Yeah! Eu estou aqui Eu estou aqui Naquela época, e não estamos falando de nada muito longe, nós estamos em 91, nós pegamos o fim do vinil, o nosso segundo disco também foi vinil, mas o terceiro já foi CD, o terceiro foi em 95, mas em 92, 91 já tinha bastante CD, a gravadora que estava, a transição para as gravadoras pequenas foi mais difícil, na época tudo era muito caro, a masterização era um negócio caríssimo, nossa, falar é masterização, ainda tem masterização, você tem um disco embaixo do braço, e aí? Aí tinha que ter uma gravadora, uma distribuidora, alguém que divulgasse, colocasse em algum lugar, e era fanzine, já tinha naquela época alguns fanzines de música cristã, de música gospel, de rock, então em alguns fanzines dava entrevista, aparecia, e um ínfimo circuito, circuito muito pequeno, que em uma semana você passou em todos os lugares já e não tem mais para onde tocar, você volta a segunda vez. Então era muito, muito complicado, nós ficamos um ano independentes e vendemos dois mil discos de mão em mão. Hoje em dia você, pô, a gente lançou o DVD e no nosso canal do YouTube você lança sei lá quantas curtidas que deu no Facebook, se você não tem a rede social, aliás, é mais do que qualquer outra coisa. Tá aí a porta dos fundos, os caras estão famosos fazendo teatro, cinema, televisão, novela, porque tinha um canal no YouTube gratuito, então com qualidade você vai longe. A situação da internet hoje ela é inevitável e você está falando com o cara que cuida disso na banda e que se for bem aproveitada, e tem que ser, porque não dá para ser diferente hoje, traz bons resultados para divulgação do trabalho de qualquer banda, de qualquer artista, então a gente procura sempre atualizar, semanalmente a gente coloca coisas novas em todas as redes sociais, o nosso site, hoje o site acaba sendo só um cartão de visita, como todo mundo, a gente foca muito mais nas redes sociais. Não tem uma regra. O que nunca aconteceu comigo foi a letra primeiro. Nunca. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque a minha veia criativa não é poética. Neurolinguisticamente, eu não sei se falando assim, o meu primeiro viés de comunicação é musical. Não é da fala. Apesar de algumas letras, eu acho que a gente consegue até passar por poeta. Mas sempre nasce a música primeiro. Sempre. Ele sempre é um riff de guitarra e uma melodia que pinta na cabeça. A letra antes, nunca. A letra e a música juntas, já. Já aconteceu. Às vezes eu faço a letra sozinho, às vezes nós fazemos juntos. Mas a gente vai concordando nisso, né? Um contribui com uma frase, outro com outra, troca uma palavra, aí é um pouco de transpiração, além da inspiração. Mas aí vai acontecendo, mas ela vai dando sentido. Pra sempre eu vou passar pelo fogo por amor E sempre eu quero viver como um sacrifício vivo Pra sempre poder te dar a minha longa juventude Nosso processo de criação, eu acho que ele amadureceu nos últimos anos. No começo, o Zé compunha muito mais do que todo mundo. Aliás, ele é o principal compositor da banda. Mas o tempo foi passando e a gente começou a encontrar uma forma diferente, né? Então, hoje, todo mundo contribui com o que pode. A gente contribui, eu principalmente, com as ideias na guitarra, riffs, acordes, levadas, coisas assim. O Zé também. A gente senta no estúdio, como hoje nós vamos fazer. A gente apura tudo isso. Aí, isso é legal. Isso tem futuro. Isso é lixo. Deixa guardado. Isso aqui, talvez a próxima é mais pra frente. É legal, mas um sutil efeito. E aí, a gente vai desenvolvendo a parte harmônica. Vai, geralmente, fazendo aquelas letras lá, 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 lá. Cantando aquela coisa toda, né? Que é a melodia. Depois, a gente parte pras letras. Olha, essa música é legal. Dá pra falar sobre isso. Mais conjuntamente. Mas, eu acho que hoje, 70% do material é composto de uma forma coletiva. É isso aí que a gente faz hoje. É assim que funciona. Eu ouvi Beatles, ouvi Rolling Stones também um pouco. Agora, ouço mais agora do que ouvi antigamente. Aí, veio um pouco do rock dos anos 70, de rock progressivo de Yes, um pouco de Rush. Esse de si, a gente ouvia bastante, gostava. E da parte da música country americana, a gente sempre gostou bastante de ouvir assim. Não nenhum artista específico, mas a gente sempre gostou de ouvir. Agora, pop... O pop tá no mundo, né? Não dá pra você não ouvir. Tá na rádio. Então, você tá escutando ele toda hora. Nada mais pop do que os Beatles com três, quatro acordes faziam a música. Mas a influência foi isso. Sempre eu vou andar, sem olhar pra trás jamais. E sempre eu vou saber, que a tua mão me guarda. Apenas vou me guardar, na memória minha história. O único sentimento que, na minha opinião, demonstra que existe Deus e que há uma partícula, uma fração divina dentro de cada ser humano, é o amor. Porque ele é um sentimento muito diferente de todos os outros. Você acha que tem controle e não tem. Existe uma gratuidade nele. Ele envolve uma doação diferente. Nem sempre é na regra de ação e reação. Eu acho que ele expressa um pouco daquilo que Deus sente pela humanidade, pelo ser humano. E a Bíblia fala que Deus é amor. João disse isso. A essência dele é essa. Então, acho que é muito difícil você falar das coisas dele sem pensar nisso. Isso independente de ser gospel, cristão, não cristão, religioso ou não. O All You Need Is Love é uma verdade pra todo mundo. E é uma verdade universal. Se o mundo tivesse um pouco mais de amor, a coisa seria bem melhor. Eu sei, eu sei, onde tudo começou. Quem, eu sei, é fiel pra terminar. O mal, o mal, eu sei bem porque passei. A tramessado da vez depois tá indo dela progresso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se eu olho pra trás não vejo mais nada O teu amor cobriu a multidão dos meus erros Se eu olho pra dentro eu vejo um rio O teu amor encheu com grande vazio Não há sobras do que um dia já for Só certezas do que ainda virá Nós não fazemos turnê, nós somos um grupo cristão evangélico Então a gente não sai em turnê, eu acho que turnê seria mais estressante Talvez se nós fizéssemos turnê a gente não estaria junto ainda Você sair e ficar meses fora de casa De hotel pra hotel, tocando feito um louco E vivendo esse dia a dia da música Eu acho que isso estressa mais Eu acho que isso desgasta mais qualquer relacionamento Então os nossos eventos se resumem praticamente em você sair na quinta Fazer quinta ou fazer quinta e sexta, volta Ou sai sexta, faz sexta, sábado, volta Ou vai só sábado e volta Então isso pra nós é um fator desestressante Não estressante Então pra mim é como se eu tivesse um hobby Só que é um hobby em que eu ganho um pouco de dinheiro Em que a gente está fazendo uma coisa bacana Que é falar de Deus, do amor de Deus, de Jesus Cristo A gente está levando pro jovem uma mensagem positiva É o nosso sonho juvenil E é alguma coisa que a minha mulher não reclama Porque se fosse um hobby, acho que ela talvez reclamasse Você sai muito Não, eu estou cumprindo o meu chamado ministerial, sacerdotal Então juntou tudo numa coisa só Então pra nós é sossegado Alguém sonhou Infinitamente mais De tudo que o homem já pensou Infinitamente mais Se eu olho pro céu eu vejo uma casa Teu amor pagou com alto preço Eu acho que é o bom humor, é a amizade Não, a gente começou porque a gente era amigo Porque a gente se divertia junto Então não tinha sentido a gente mexer e trocar por um cara que toca melhor Ou você não, sabe, não fazia sentido Então vamos continuar a gente, que se dane Vamos fazer o que a gente gosta de fazer 25 anos não é pouco tempo Mas pra gente parece que não é muito tempo Mas as pessoas sempre perguntam isso Como é que vocês estão juntos? Vocês pensavam em chegar? A gente não pensava nada A gente também não pensa muito nisso hoje Porque são coisas da vida Eu acho que se a banda chegou em algum lugar de destaque Foi por uma ação Porque a gente gosta de fazer o que a gente faz Porque a gente capricha, a gente se dedica Inevitavelmente você amadurece em todos os aspectos Musicalmente Hoje a gente sabe o que a gente quer O que a gente pode fazer O que a gente gosta de fazer As nossas letras começaram a... Sempre foram, eu acho, um destaque bem legal pra banda Nossa letra, ela é diferenciada Mas o processo de aprendizagem de vida Vai fazendo você incutir dentro das letras Experiências novas, valores novos Coisas que você vai aprendendo Coisas que você não valorizava E que você começa a valorizar Quando você consegue, esse é o nosso intuito Transmitir a tua vida pra dentro da tua arte Inevitavelmente a arte amadurece Porque na vida a gente também amadurece Então, éramos quatro garotos empolgadíssimos Queríamos tocar rock'n'roll Ganhar o mundo a gente não queria Mas tocar rock'n'roll E a gente continua hoje Senhores de meia-idade Homens de meia-idade Querendo tocar rock'n'roll Sem muitas pretensões Falar de Jesus Falar do amor de Deus Que a gente crê A gente conhece Então, tudo o que nós vivemos Em 25 anos de banda Hoje se reflete na nossa música É inevitável Não tem jeito O que penetrou minha razão Me fez sentir na pele a tua dor Por gente que eu nem conheci O cálice da tua salvação Tenho que servir ao meu redor Até o dia em que eu parti Eu ouço a tua voz ao mundo Te enviarei pra ir por mim Te respondo num segundo Eu estou aqui pra dizer sim Dá pra tocar bastante ainda A gente já não tem Eu não tenho mais a garra de 20 Mas quando eu olho Uns Rolling Stones Tocando com 70 Minha mãe tem 73 O cara tem 70 O Charlie Watts Deve ter uns 72 O batera Então a gente vê que dá pra ir Talvez com uma intensidade Mais baixa Se você ainda consegue Falar coisas que as pessoas Querem escutar E se o seu som ainda É capaz de tocar no coração Das pessoas A gente vai continuar Falando assim bem claramente Hoje em dia Tá tudo muito fácil Ao mesmo tempo Tá tudo muito difícil Nós estamos pensando Se a gente vai fazer Alguma coisa de 25 Ou se vamos deixar Pra fazer quando der 30 O ano do centenário É difícil o clube Ser campeão Note Então a gente não quer Dar muita importância pra isso Pra não decepcionar Entendeu? Oh, bem no ano dos 25 Vocês não ganharam nada É, mas Todo mundo faz 100 anos E não ganha título Então Talvez a gente faça um show Comemorativo Assim Com convidados Com amigos E aí tudo vai depender Da 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 capacidade Financeira Que a gente tenha Pra poder Gravar Ou lançar DVD A gente não sabe ainda Mas O 25 É tão legal Quanto foi Os outros 24 Né? Eu acho que só Da gente estar junto Tocando É uma grande conquista Na boa Não é Falsa modéstia A gente gosta Gosta muito De fazer o que a gente faz A gente Estava conversando Com a nossa agente Agora a Ana Falando das viagens O quanto elas fazem Bem pra gente O quanto a gente gosta De estar junto Somos amigos De mais de 30 anos De mais de 30 anos De amizade Continuamos amigos As famílias são amigas Os filhos agora são amigos Meu filho vai dormir na casa do Zé Bruno Frequentemente Por causa do filho dele Que tem a mesma idade Então Isso é muito legal A nossa pretensão É continuar tocando Se a gente conseguir Continuar tocando Já está muito bom Se a gente conseguir Continuar Falando com a galera Eu acho que é um alvo Muito bacana Porque a gente não quer Que a nossa música Envelheça E isso é uma coisa Desafiadora Em alguns aspectos Porque A gente não quer Deixar de ser o que a gente é Tocar rock and roll E fazer o que a gente faz Mas a gente também Não quer que a nossa música Fique velha E ultrapassada A gente quer continuar Atingindo a galera Enquanto todos Fogem da tua guerra Pra falar teu nome Em toda a terra Eu estou Aqui Desconcilidade Liberando os meus conflitos Pra cantar no meio dos aflitos Eu estou Aqui